Se você acompanha os noticiários esportivos ou se você é corintiano, você já deve ter visto que o Corinthians fechou um contrato milionário com a casa de aposta Vaidebete. Eu gostaria de falar muito sobre isso, porque você já vai entender. O Corinthians fechou um contrato de 360 milhões, 370 milhões, mas você já vai entender aonde eu tô querendo chegar, você vai entender um pouco sobre esse contrato milionário. Antes disso, eu gostaria de convidar você para assistir esse vídeo até o final. E eu gostaria de convidar você, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve e ativa o sininho. Gente, 360 milhões foi o que a casa de aposta Vaidebete pagou para o Corinthians como patrocínio. O que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo? Primeiro, eu quero ressaltar que eu não vou falar só do Corinthians, não estou aqui para criticar o Corinthians. Praticamente todos os clubes da Série A tem patrocínio gigantesco com casas de apostas. O São Paulo tem a Betano patrocina, o Fluminense patrocina, o Galo, ou seja, praticamente todos os clubes têm. Mas vamos voltar ao número 360 milhões, que até então é o maior patrocínio aqui do Brasil. Um patrocínio gigantesco é muita grana. 360 milhões. Aí eu pergunto para você, da onde você acha que vem tanto dinheiro? É óbvio que é dos apostadores, é óbvio que é das pessoas que apostaram, é óbvio que é das pessoas que se viciaram, que muitas vezes pessoas que se viciaram e perderam dinheiro que estava comprometido para outras coisas. Ou seja, quem banca esse dinheiro dos grandes patrocínios das casas de apostas são os apostadores que perdem dinheiro em apostas, que muitas vezes entram no vício e se afundam cada vez mais. É só você ver os comentários dos meus vídeos aqui no YouTube que você vai ver histórias reais, de pessoas reais que perderam e se viciaram cada vez mais, que foram se afundando no vício. E aí você deve estar pensando, tá Leonardo, mas por que você está focando só no Corinthians com a Vaidebet? Não. Também tem o São Paulo. O São Paulo acabou de fechar um patrocínio com a Superbet. A mesma regra se aplica. Esse dinheiro é oriundo de apostas, de pessoas que apostaram, que perderam dinheiro e sem de muitas pessoas que acabaram se viciando. E aí você deve estar falando, tá Leonardo, mas você, se você acompanha o mundo das apostas online, você deve ter visto que o mundo bet, as apostas esportivas foram legalizadas aqui no Brasil. Você está confundindo, Leonardo, apostas esportivas com jogos de azar. Não. É aqui que eu convido você para ver uma coisa. Eu convido você para ver a interface do site da Vaidebet. Olha aqui, ó. Cassino online na casa de aposta Vaidebet. Tem ou não tem cassino online? Dentro da Superbet do São Paulo, olha aqui, ó. Cassino. Também tem cassino online. Ou seja, não é só apostas esportivas. Você está falando, tá Leo, e a Betano? A Betano também tem cassino online e jogos de azar. Qual que é a minha crítica? Essas casas de apostas pregam a ideia, elas falam que é apostas esportivas, que tem sim apostas esportivas, mas dentro delas tem jogos de azar que até hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, é proibido aqui no Brasil. Estou gravando em janeiro de 2024, é proibido. Ou seja, são casas de apostas que dentro tem algo ilegal, que são jogos de azar que destroem a vida das pessoas. Muitas pessoas caem em jogos de azar, roleta online e por aí vai. Aqui eu vou dar um exemplo pra vocês, o jogo do tigrinho. Eu vou pegar uma dessas casas de aposta, olha esse print aqui, ó. Dentro de uma casa de aposta dessa que eu citei aqui, tem o jogo do tigrinho, né? E vários influenciadores já foram presos por divulgar o jogo do tigrinho. Ou seja, assim como eu citei nesse vídeo, com o Corinthians, o São Paulo, o Galo, o Fluminense, são patrocinados por casas de apostas, a grande maioria dos clubes aqui no Brasil, quase todos, não são todos, mas quase todos, tem um patrocínio. Quando não é patrocinador master, tem patrocínio de casas de apostas. Isso só mostra como gira dinheiro de muita grana dentro das casas de apostas. Isso só mostra como tem milhares, centenas, muitas pessoas que estão apostando e perdendo dinheiro. É um meio, um comércio que tá gerando muita grana porque tem muitas pessoas viciadas, tem muitas pessoas perdendo dinheiro. E o meu grande objetivo aqui nesse vídeo e aqui no meu canal é trazer pra você a conscientização. É conscientizar você sobre o perigo das apostas online. Se essas casas de apostas estão pagando essa grana milionária para os clubes, e isso mostra que elas estão faturando muito em cima das apostas. Não aposte, fuja das apostas esportivas. Isso mesmo, as apostas esportivas viciam sim e viciam muito. Eu tenho vários pacientes que são viciados em apostas esportivas. E do cassino online, não preciso nem dizer pra você, fuja também porque é algo muito ruim. Não ache que você vai fazer uma renda extra com casa de apostas. Não ache que você vai ganhar um dinheiro extra que você vai enriquecer da noite pro dia. com aposta online. O máximo que você vai fazer, você pode até ganhar um pouquinho no começo, mas ao longo do tempo você também vai perder, você também vai perder dinheiro. Então, fuja imediatamente das casas de apostas e das apostas online. Beleza? Não aposte. Se você está viciado, feche as tuas contas, tá bom? Peraí! Antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de convidar você para conhecer o meu e-book, meu livro digital, Os Perigos do Vício, Como Parar de Apostar Online. Isso mesmo. Agora você pode carregar na palma da tua mão uma cartilha onde você vai aprender tudo como funciona o vício em apostas online. E você também vai aprender passo a passo, vai aprender dicas e orientações de como superar o vício em apostas online. Agora você não tem desculpa. Tudo isso com um valor muito acessível. Clica no primeiro link aqui da descrição e eu também vou deixar fixado nos comentários. Beleza? Mas eu tenho uma ótima notícia pra você. Se você que está me assistindo, você sofre com o vício em apostas online, ou você tem algum familiar que está viciado em aposta online, tanto em aposta esportiva como cassino online, eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Isso mesmo que você ouviu. Você pode ser o meu paciente e fazer um acompanhamento psicológico comigo para se libertar do vício em apostas. Como que isso funciona? É bem simples e acessível. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, Leonardo F. Teixeira, e me segue no Instagram. Primeiro me siga lá, porque senão eu nem vou te responder. Me segue e me manda um direct. Fala que você quer marcar uma consulta online comigo, que você veio aqui pro YouTube. A gente vai te responder lá. E eu posso te atender. Independente do que lugar do Brasil ou do mundo que você esteja, estou te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Comenta pra mim aqui embaixo se você é viciado em aposta. Quanto que você já perdeu em aposta. Quanto se você já perdeu em aposta esportiva, se você já perdeu em cassino online. Deixa a tua história aqui embaixo. E é óbvio, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Pera aí, não vai embora ainda. Clica nesse vídeo aqui, ó. Esse vídeo tá bom, tá. Um grande abraço, tamo junto. Valeu.